Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados, A EDP Energias de Portugal, S.A., anunciou a venda de 6 barragens de Portugal a um consórcio de investigadores por 2,2 mil milhões de euros. Os ativos em causa são 6 centrais hídricas localizadas no Rio Douro, 3 centrais de fio de água, Miranda, Bemposta e Picote e 3 centrais de Albufeira com bombagem, Fostua, Baixo Sabor e Feiticeiro, barragens cujas bacias se encontram por vários, se estendem, peço desculpa, por vários conselhos do distrito de Bragança e restantes distritos do Douro. Este processo foi até o momento tratado sem se ouvirem os municípios com barragens, o que está a causar um enorme descontentamento e até mesmo desconfiança em relação a esta venda. Sr. Ministro, coloco-lhe a seguinte questão. Sendo um recurso natural ligado ao distrito e removível do distrito de Bragança, o que o Sr. Ministro vai fazer para garantir que esta venda, se vier a acontecer, traga benefícios para o distrito de Bragança e para as suas populações. Obrigada.